O Musa, também conhecido como Museu Aquático de Arte, é uma iniciativa que pretendia desviar um grande grupo de mergulhadores oceânicos perturbando o equilíbrio da fauna subaquática da costa caribenha. O diretor do Parque Nacional Marinho de Cancún, Jaime Gonzales Canto, desejava oferecer uma alternativa para a preservação desses recifes de coral destruídos. Ao trazer, o escultor britânico Jason de Cairis Taylor, e um grupo de artistas mexicanos a bordo, quase 500 estátuas com concreto marinho de pH neutro foram ancoradas no oceano. O Museu Subaquático de Cancún tem quase três galerias, que exibem uma variedade de temas, que refletem as nuances sutis da comunidade pesqueira. A ideia de manter um equilíbrio tão necessário entre a natureza e a humanidade é reforçada por meio de suas esculturas humanas solitárias. Você pode ver essas instalações subaquáticas no Parque Nacional Marinho de Cancún, situado nas ilhas de Isla Mujeres e Punta Nizuque. Eles devem se expandir para outras dez galerias, adicionando cerca de 1.200 estátuas à sua coleção maravilhosa. O Museu Subaquático de Cancún, posicionou essas peças nas profundezas do oceano, para fornecer a você a experiência mais única de natação subaquática. Essas galerias estão localizadas a uma profundidade de quase 8 metros, tornando-se um feito emocionante para os entusiastas da água que há em você. A opção de 4 metros ou menos entusiasmaria, os novos entusiastas da água, que estão à espera dessa primeira adrenalina. Aqueles de vocês que temem a água, não se preocupem. A opção de andar em um barco com fundo de vidro, ou voar alto no parapente proporcionaria uma experiência de cair o queixo ao ver a bela vista de Cancún. A opção de andar em um barco com fundo de vidro, ou voar alto no apartamento, ou voar alto no af theirs. A opção de andar em um barco com fundo de vidro, ou voar alto no africana, e co-coase que temam a água.